Para entregar o prêmio do sexto ao décimo lugar, vamos chamar os membros da comissão organizadora A Marijane, a Nilce, o Adelar, a Dicelda, a Lidiane, a Josiane Marçango, a Samira, a Emily, a Juliana, o Álvaro e a Elisete Essas pessoas por gentileza vêm até aqui em frente para fazer a entrega do prêmio para os finalistas da etapa regional Que ficaram do sexto ao décimo lugar Eles não vão receber uma premiação mais acentuada, vão receber uma ajuda de custo de 300 reais E eu quero chamar então essas pessoas que ficaram do sexto ao décimo lugar Não é a ordem de classificação de vocês que eu vou chamar aqui agora Eu vou chamar vocês para virem receber o prêmio aqui em frente sem a ordem de classificação Então para vir aqui em frente e receber o prêmio de 300 reais das mãos da equipe organizadora do festival, dos colaboradores Eu convido a Beatriz Anquete Vem pra cá Beatriz Anquete e vem receber o prêmio de 300 reais pela participação então no nosso festival Vamos aplaudi-la Lembrando que quem quiser levar a sua música para casa, quem quiser pegar a música pode passar na mesa de som Também convido para receber o prêmio de 300 reais de participação no nosso festival A dupla Adalberto e Valdecir que cantaram a canção Rosa Sem Espinho Adalberto e Valdecir, vamos recebê-los para que venham aqui em frente e receber o prêmio de 300 reais Convido também para receber o prêmio de 300 reais de participação no nosso festival aqui em Passos Maia Eles que cantaram a música Retrato de Mãe, a dupla Savicentino e Heitor Vem pra cá Savicentino e Heitor recebem o prêmio de 300 reais pela participação aqui no nosso FECAP Festival da Canção de Passos Maia Vamos aplaudi-lo Vamos lá também, convido para receber o prêmio de 300 reais e mais medalhas, elas que cantaram a música Esperando Você Chegar A Yara e a Gisele, vem pra cá Yara e Gisele receber o prêmio de 300 reais pela participação aqui no nosso festival da canção Passos Maense Sempre alguém que vive em seu caminho Negando o carinho só pra machucar Muito bem, parabéns Yara e Gisele e também convido agora para receber o prêmio de 300 reais pela participação no nosso FECAP Eles que cantaram a música Sangue Caipira, a dupla Zé Luiz e Vilamir Vem pra cá Zé Luiz e Vilamir que recebem 300 reais pela participação no nosso FECAP A dupla Zé Luiz e Vilamir não estão aqui no momento para receber o prêmio, não estão vendo Depois eles retiram aí com a comissão organizadora o prêmio então de 300 reais pela participação no nosso FECAP Passamos agora a premiar o quinto, quarto, terceiro, segundo e primeiro lugar então do nosso festival Para entregar o prêmio de quinto lugar, 500 reais mais medalha Eu convido a representante da Polícia Civil, Alessias Trisse Senhorita Alessias Trisse vem pra cá para entregar o prêmio de 500 reais mais medalha Para quinto colocado para quinto colocado aqui no nosso FECAP Eles que atingiram uma média de 8,80 Cantaram a música Eu, Você e a Viola Neiva e Claudemir Vem pra cá Neiva, vem pra cá Claudemir Receberam o prêmio de quinto lugar, 500 reais mais medalha Vamos aplaudi-lo gente Para entregar o prêmio de quarto lugar, eu convido a coordenadora da creche municipal, Anilce Bortolini de Oliveira Anilce vai fazer a entrega do prêmio de 700 reais mais medalha Para a dupla que atingiu 9,04 de média Sem medo de ser feliz, Jair e Juliano Cadê a dupla Jair e Juliano? Vem receber o prêmio de quarto lugar Muito bem, parabéns A dupla Jair e Juliano Para a entrega do prêmio de terceiro lugar, eu convido o secretário de administração, Ademir Pascoal Vem pra cá Ademir Pascoal Ademir vai fazer a entrega do prêmio de 900 reais mais uma medalha Para a dupla que atingiu 9,14 de média Cantaram a música Poeira da Estrada Igor e Júnior, vem pra cá Igor, vem pra cá Júnior Receberam o prêmio de 900 reais mais uma medalha Muito bem, segundo colocado nesta noite, eu convido para fazer a entrega do prêmio O presidente da Câmara de Vereadores, o Leomar Roberto Listoni e sua esposa O vereador Leomar Roberto Listoni e sua esposa Está aí Vem pra cá para fazer a entrega do prêmio de segundo lugar A dupla vai receber o prêmio de 1200 reais mais uma medalha pela segunda colocação em nosso festival Com muito carinho quero chamar esta dupla que atingiu 9,18 de média Cantaram a música Bárbara, quem será agora né Se a gente dizer quem é o segundo automaticamente vai saber quem é o primeiro Fica uma situação complicada né Não dá nem para criar expectativa Mas eu chamo para receber o prêmio de segundo colocado 1200 reais mais medalha Elas que cantaram a música saudade de nós dois Sandra e Solange Vem pra cá Sandra, vem pra cá Solange Prêmio de 1200 reais É o nosso décimo sexto P.K.P. Aniversário de Passos Maia De peito aberto pra encarar qualquer loucura Dezenove anos de emancipação política administrativa E agora só restaram eles A música é um século sem ti Juarez e Luiz Carlos Sempre pensa que já não sou mais sincero Sei que pensa que já não tenho remédio Demorei Demorei pra perceber Que sem ti Que sem ti não sei viver E agora E agora E agora Me dou conta É pela primeira colocação É pela primeira colocação Aqui no nosso décimo sexto festival Parabéns a todos que participaram A quem não conseguiu ficar entre os cinco melhores Obrigado pela participação de vocês Ano que vem tem mais festivais E vocês certamente estarão aqui presentes Para cantar novamente em nosso município E agora